A história da Aline é bem parecida com a de muitas pessoas. Ela tinha um plano de saúde e na hora que decidiu cancelar foi uma dor de cabeça. Um ano depois ela ainda recebia as cobranças. Eu liguei para cancelar, tudo certo, cancelou. Só que aí quando passava o tempo foi vindo as cobranças, né? Como se eu estivesse devendo o plano de saúde e eu não consegui. Quando eu liguei lá para falar do cancelamento, eles falaram que não tinha sido cancelada e ficaram me enrolando por muito tempo. Agora quem precisar cancelar o plano de saúde não vai enfrentar os mesmos problemas que a Aline. É que a Agência Nacional de Saúde publicou uma resolução que facilita esse cancelamento, tornando o processo mais simples e transparente. Antes da nova regra, quando o usuário cancelava o plano, havia um prazo de 30 dias que servia como um aviso prévio e que era cobrado. Agora o cancelamento é imediato e as cobranças são suspensas no ato do pedido. Outra mudança foi para quem está devendo alguma parcela à operadora. Essas pessoas precisavam quitar os débitos antes de cancelar o plano. Hoje é possível rescindir o contrato e depois negociar a dívida com a operadora. E com a nova resolução, mesmo se o titular cancelar o contrato, os dependentes vão poder continuar usando o plano de saúde e arcando com as mensalidades. As operadoras são obrigadas a enviar ao usuário um comprovante de cancelamento em até 10 dias úteis. A multa para quem descumprir essas regras pode chegar a 30 mil reais. A ideia da ANS com essa resolução foi padronizar as regras, o que dá mais segurança ao consumidor. Mas é importante que o usuário fique atento a alguns pontos na hora de cancelar o seu contrato. O fato de ele cancelar o plano vai trazer algumas consequências. Por exemplo, se realmente ele quiser fazer uso da portabilidade para outro plano no futuro, com o cancelamento ele perde esse direito. Se porventura ele tem direito no contrato a uma cláusula que é chamada de remissão, que é a possibilidade de você ficar algum período sem pagar o plano, ele também perde esse direito. E mesmo se com as novas regras o consumidor se sentir lesado, ele deve buscar os seus direitos. Ele tem a ciência dos direitos dele. Ele saber que o cancelamento pode ser feito de forma imediata, que existem os canais de comunicação e que caso ele venha se sentir lesado, que ele procure o PROCON, procure os nossos canais de comunicação ou a própria Agência Nacional de Saúde.